Música Umukuzi wa njenda muzi Fitibyo mumenye na huo Numuchirano sirgose Numu yego Numu kwa aneza Aroro heje mumutima Numugu nye wigumu Mujwa sichazi mute ye Nukwa wasumizati Ifihati zim angawa Ifihati zimangawa Eu sou um grande riqueza Amém. 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 Nige pe dashimimoku Ezi, mi mamuzuru kundo Ezi, mi mamuzuru kundo Nima mamuzuru kundo Ezi, mi mamuzuru kundo Ezi, mi mamuzuru kundo Ezi, mi mamuzuru kundo Aleluia Demuvajo, movaje Simba Nemuvaje, movaje Simba Nemuvaje, movaje Como cima da minha vida, amada com ninguém Jirei com a gajada o pinto mar Nimo vagem, mou vagem Simba, mou vagem, mou vagem Simba, mou vagem, mou vagem Como cima da minha vida, amada com ninguém Jirei com a gajada o pinto mar Nimo vagem, mou vagem Simba, mou vagem, mou vagem Simba, mou vagem, mou vagem Como cima da minha vida, amada com ninguém Jirei com a gajada o pinto mar 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 Venga, vai, vai, vai Chanie! Adios! Adios do sábio! Adios! Adios! E movagem, e movagem E movagem, e movagem E movagem, e movagem Muximana, amigina, amatabunique E mexe, e corra da chapa, pintoma E movagem, e movagem